Oi gente, tô ao vivo de novo, pra ver se agora eu consigo, Claudio e eu conseguimos estabelecer comunicação. Tô ao vivo de novo, vou só esperá-lo voltar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque ele não tava conseguindo me ouvir direito, tava estalando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom dia. Eu vou chamar o Claudio de novo. Leila, você tá me ouvindo bem? Tá, obrigado. Obrigado também, Sergina, por ter. Vou chamar o Claudio de novo, novamente. É, eu tava de fone, mas ele não conseguia ouvir. Eu posso voltar pro fone. Ele não conseguia me ouvir. Agora sim. Agora sim, agora tá tudo certo. Agora sim, agora tá te ouvindo bem. Tá ouvindo bem também? Ah, que bom, que bom. Era uma resposta muito importante. Quer que eu retome onde a gente falou? Eu quero, eu quero, eu quero. Só vou, pra quem tá chegando agora, não sei se tá todo mundo, só vou repetir um pouco assim a linha do raciocínio. A gente tava falando sobre a questão dos insumos e dessa falsa dicotomia, né, entre economia e saúde. E você tava falando da questão tanto do desinvestimento, se a gente pode dizer assim, no campo da saúde, na questão da estratégia de saúde da família, né, e o desinvestimento nesse campo. Então, se você quiser falar, retomar. Então, nós já vínhamos ao longo dos últimos anos com uma tendência de desinvestimento no SUS, desinvestimento na saúde por parte do governo federal. Claro, o grande argumento sempre era crise econômica, uma política fiscal do governo, uma política fiscal suicida, apontando para o aprofundamento da recessão, ao invés do governo fazer o movimento chamado de contra-cíclico, ou seja, de gerar investimentos, de colocar dinheiro na economia, ele vinha fazendo exatamente o contrário. E uma das áreas sacrificadas vinha sendo a saúde. Não apenas pelo governo federal, mas também, aí houve participação, governos estaduais, governos municipais. Eu havia dado o exemplo do Rio de Janeiro como um exemplo importante de um lugar onde a saúde da família vinha se expandindo grandemente, e isso parou e começou a fechar unidades de saúde da família, a reduzir a cobertura na cidade inteira, especialmente em áreas mais carentes. Esse desinvestimento é visto na falta de leitos hospitalares, é visto na falta dos CAPs, dizer que deveria ter um movimento de expansão, e de diversos programas que se esperava que estivessem em expansão. Então, o SUS já não vinha nos seus melhores momentos quando iniciou a epidemia. De outro lado, nós tínhamos iniciado, alguns anos atrás, um movimento que tinha coordenação no próprio Ministério da Saúde de buscar parcerias, de buscar formas, de recuperar um atraso de décadas em relação à produção de medicamentos, produção de equipamentos, de insumos para a saúde. Um grande exemplo, sempre lembrado pelo Reinaldo Guimarães, meu ex-chefe, é a indústria de química fina. Quer dizer, o Brasil perdeu, já teve capacidade de produzir insumos para medicamentos e perdeu essa capacidade. Isso foi sendo sucateado ao longo da década de 90 e até em anos anteriores. E vinha se recuperando devagarzinho, gradativamente. Esse movimento parou completamente alguns anos atrás. Se fosse colocar um marco, claro, eu ia dizer que o marco foi justamente a virada de governo quando se optou pela política de austeridade de forma mais clara. Então, o governo parou de investir. Então, o Brasil estava completamente despreparado, do ponto de vista da organização da sua economia, para essa pandemia. E aqueles movimentos que poderiam ter sido iniciados já vislumbando a epidemia, ou seja, pensando que nós teríamos necessidade de materiais para proteção, alguns deles muito simples, como o caso dos aventais, das máscaras cirúrgicas. Então, diversos segmentos da economia poderiam ter tido a sua atividade redirecionada. Exatamente. Caso houvesse um movimento claro nesse sentido. Agora, eu não posso imaginar que é o prefeito de uma cidade que precisa comprar máscaras, que vai estimular uma indústria que nem fica no seu município a produzir máscaras. Uma indústria, digamos, que produzisse outras coisas, que produzisse capas para móveis ou o que fosse, que ela passasse a produzir máscaras. Isso tinha que ser um movimento organizado, teria que haver um plano consistente por parte da área econômica, da área de desenvolvimento do governo federal, para atender a epidemia. Isso refere a segmentos, digamos, de pouca densidade tecnológica, como as máscaras, mas poderia ser igualmente aplicado a outros segmentos. É o caso dos respiradores. Exatamente. Isso tem aparecido devagarzinho. O próprio álcool 70, que sumiu do mercado e começou a reaparecer por iniciativas individuais que pareciam, inclusive, filantropia naquele momento. De que maneira é um país do tamanho do Brasil, com a nossa população e com o tamanho da nossa economia, reaja a uma epidemia a partir de iniciativas individuais, iniciativas voluntaristas, e não por um plano de governo que efetivamente leve em conta as informações que tem da economia, que chame os empresários, chame os governadores, prefeitos, etc., para planos concretos de enfrentamento e de ativação da economia. Nós tivemos, por exemplo, um movimento espontâneo, em que o segmento do comércio eletrônico passou a empregar pessoas que estavam sendo expulsas do mercado porque algumas áreas tiveram que fechar. Isso poderia acontecer de uma maneira mais organizada e mais rápida de forma a também proteger esses trabalhadores, mas esses movimentos não aconteceram. É impressionante o que você está falando dessa falta de uma organização central da reação à pandemia nesse momento que precisava de uma ação mais coordenada e, nesse caso, vinda do governo central. A gente observa muitas iniciativas individuais, como se bem disse, filantrópicas, às vezes empresas, que vão deixar de produzir tanta quantidade de cerveja para produzir também álcool fator 70. Quer dizer, então a gente tem uma quantidade de iniciativas que são individuais, que poderiam ser coordenadas e amenizar de alguma maneira ou redirecionar os esforços econômicos, industriais, etc. Essa questão que você trata da desindustrialização no campo da saúde, ela é muito importante e ela tem a ver, enfim, eu fiquei pensando em uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, é que é em relação ao sistema de informação. Parece que eu estou indo para um outro lugar, mas o desinvestimento também envolve, tem se falado muito de subnotificação, notificação, etc. E eu sempre venho pensando na necessidade de investimento, que aí é investimento financeiro, investimento tecnológico, investimento em recursos humanos para o trabalho com sistemas de informação, que não é algo simples. Queria que você falasse um pouco disso também, da necessidade, como, quer dizer, acompanhando historicamente como é que vinha sendo esse investimento no investimento nos sistemas de informação e como tem sido agora que a gente está tão dependente e ansioso por informações concretas nesse momento. Pois é, é interessante a gente pensar, as pessoas talvez se esqueçam de como a gente estava, digamos, 10 anos atrás. Faltavam engenheiros no mercado, não sei se todas as pessoas se lembram disso. Nessa área de tecnologia, então, de tecnologia de informação, as pessoas, antes de se formar, já estavam empregadas. Já havia uma demanda enorme, porque isso vinha junto com uma modernização da economia, com uma transformação da economia que era importante. Isso tudo parou. E aí, ao ter esta paralisia, isso teve repercussões em todas as áreas. A saúde no Brasil, ela tem alguns sistemas de informação tradicionais, que sempre tiveram muitos problemas, tiveram atrasos, mas vinham sofrendo ajustes. Hoje a gente vê o quanto esses sistemas foram incapazes de acompanhar a modernização tecnológica. Houve alguns avanços, tem coisa que já está disponível na forma de aplicativos. Agora, se a gente compara o que aconteceu em outros setores, o que aconteceu na área bancária, por exemplo, no sistema de informação, ou mesmo na área de arrecadação do governo, vamos dizer, com aquilo que aconteceu na saúde, quer dizer, a saúde está ainda engatinhando nesse sentido. Não houve um movimento forte para desenvolvimento dessa área. E isso também gera uma... E você vem dizendo da questão da subnotificação. Em algumas entrevistas e falas suas, você vem tratando disso. E, recentemente, o governo federal mudou, pelo Ministério da Saúde, mudou sua postura. Não mais fazer um acumulado dos dados, mas colocar somente os casos de mortes ou de contaminação nas últimas 24 horas. E o que foi rebatido depois pelo STF. E se volta... Antes, a imprensa fez um grande consórcio inédito para consolidar esses dados, o que é inédito de várias maneiras pela imprensa, fazer esse consórcio. Os grupos Folha, Estado e o Globo fazerem esse consórcio, que é inédito. E colocar a informação oficial no lugar da iniciativa privada nos jornais, no jornalismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois a STF rebate, volta. Quer dizer, é uma situação de enorme instabilidade para se confiar nos dados, etc. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, primeiro, em relação ao nosso sistema de notificação, o que me parece é que o nosso problema maior não é na notificação. É numa etapa anterior. Quer dizer, claro, tem um número grande de pessoas que têm a doença leve e eventualmente nem procuram o serviço de saúde. Mas uma vez que procure, há uma dificuldade para o diagnóstico. porque somente agora a testagem começa a atingir um número um pouco mais relevante. Então, muita gente chegou ao serviço de saúde com a doença, não colheu exame, não era um caso grave, então não teve seu diagnóstico confirmado, pode não ter entrado, certamente não entrou, nas estatísticas de casos confirmados. Mas, ainda assim, nós vínhamos comparando a mesma coisa todos os dias, sabendo que havia um déficit nos números, mas era possível acompanhar a evolução diária. Até que, subitamente, num movimento que atendia já a uma negação que vinha sendo feita sistematicamente pelo presidente da República, foi externada de uma maneira muito exumerante pelo ex-quase-secretário de Ciências e Tecnologia do Ministério da Saúde, que o professor assumiu, declarou que os números todos eram falsos e não assumiu. O ministro anterior, que ficou por menos de um mês, também chegou lá dizendo que os números não servem, eu preciso de números, passou quase um mês, não fez nada com os números e saiu. Então, nós, na verdade, vínhamos com alguma estabilidade na geração de informações que permitia uma definição mínima de rumo para o enfrentamento da epidemia. Agora, a sensação que me dá é de que há uma coisa muito mais grave, de que não há uma preocupação, o governo não está preocupado em reduzir a epidemia, não. Está preocupado com a sua imagem, está preocupado em evitar que algumas coisas ameacem o centro do poder. Então, se para evitar esta ameaça é útil eu fazer uma confusão com os números, eu gerar uma polêmica com o STF, uma polêmica deste tamanho com a imprensa, com a imprensa mundial, uma vez que a nossa geração de informações seguia um padrão da Organização Mundial da Saúde, permitia a comparabilidade, mas então não. Vamos fazer uma confusão que aí sai do foco o processo que está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news, que pode gerar um processo de impeachment. Sai do foco o assassinato da Marielle, que tem uma relação grande com as milícias e a gente sabe de conexões que envolvem esses grupos e que há suspeita de que membros do governo têm conexão com esses grupos. Então, isso tudo sai do foco e a imprensa toda passa a tratar exclusivamente do problema na geração dos números da epidemia. ao invés de enfrentar a epidemia, a gente fica se debatendo com a dificuldade com os números, com as questões jurídicas relativas ao poder ou não poder tirar os números do ar. Então, me dá a impressão de que é uma enorme cortina de fumaça que tem como consequência diminuir a nossa capacidade de enfrentar a epidemia, aumentar o número de internações, o número de mortes, o sofrimento, porque essa parece que é uma dimensão que não é muito valorizada nessas decisões. Perfeito, Claudio. Eu acho que esse é o diagnóstico dessa cortina de fumaça e a gente está tendo em média mil mortes por dia. Não há como normalizar isso, uma média de mil mortes por uma única doença. Não há como a gente achar que isso é normal e que deve ser assim. quer dizer, é preciso um enfrentamento em relação a isso. A epidemia, como aqui a Manuela está dizendo, ela deve ser o foco nesse momento. O controle e a prevenção deve, de fato, ser o foco. Mas, de qualquer forma, a gente tem, com essa flexibilização, muitas pessoas estão voltando às suas atividades laborais. shoppings estão abrindo, bares estão abrindo, restaurantes, etc. Quer dizer, o acesso à praia em cidades como o Rio de Janeiro. Enfim, como que, de modo individual, para aqueles que não podem ficar em casa, que as empresas já estão retomando suas atividades, como é que a gente pode minimamente... Então, além disso, pessoas entendam que de ônibus ou metrô, trem, transportes coletivos lotados, etc. É possível se proteger neste contexto? É muito difícil que isso seja apenas uma decisão individual. Claro, para quem tem condições de ficar sem trabalhar, para quem tem algum tipo de suporte, especialmente suporte financeiro, suporte familiar, para fazer isso individualmente, ótimo. Mas isso é uma parcela muito pequena da sociedade. Se não há políticas oficiais nesse sentido, as pessoas ficam desguarnecidas para qualquer tipo de ação individual. Então, isso tem acontecido com uma frequência relativamente grande. Idealmente, a gente, claro, acho que pode pensar, pode olhar para alguns planos que alguns estados estão fazendo que já apontam quais são as atividades de maior risco. No entanto, pensar só nelas é muito limitado. A gente pode pensar, não, as atividades que reúnem grande número de pessoas, como os cinemas, as festas, os shows, jogos de futebol ou qualquer outra atividade esportiva que reúna muita gente, tudo isso aumenta o risco de transversão de doença. Isso é relativamente, isso é mais ou menos óbvio. Outros ambientes que reúnem muita gente, bares, restaurantes, também têm este mesmo papel. Escolas, possivelmente, têm um papel importante também. Mas o que a gente esquece quando olha para outras atividades é que não é só o risco da atividade em si. Quando eu falo, não, eu vou abrir as concessionárias de veículos, as lojas de imóveis ou outras coisas que parecem individualmente inocentes, isso significa um monte de gente vai ter que ir para a rua para fazer essas coisas funcionarem. No caso desses exemplos, são os vendedores, mas são também as pessoas de limpeza, segurança, manutenção. Isso funciona como um atrativo para as pessoas irem para as ruas, pois nós devíamos gerar um movimento inverso, dizer, olha, quem puder, fique em casa. Se é impossível ficar em casa porque tem que trabalhar, então, sai de casa, vai para o trabalho, se proteja adequadamente e volte para casa, não fique circulando, vamos tentar diminuir esses contatos. E, no entanto, não é isso que está acontecendo. Ontem até usava uma metáfora numa conversa como essa, que é como se nós estivéssemos na beira de alguma grande avenida das grandes cidades que a gente tem, Avenida Brasil no Rio, Avenida Rebouças em São Paulo, Oixão aqui em Brasília, querendo atravessar a avenida. Assim, olha, eu posso andar 300 metros até uma passarela, subir as escadas, atravessar a passarela lá em cima e chegar do outro lado. Ou um semáforo ou as passagens subterrâneas, como tem aqui em Brasília. Ou eu posso seguir o conselho, dizer, olha que bonito do lado de lá, corre que você passa. E é isso que a gente está fazendo, nós estamos mandando as pessoas correrem para atravessar essas grandes avenidas. Algumas vão chegar. Ao chegar do lado de lá, primeiro elas vão ver que lá não é o paraíso que está sendo pintado. Vão ver que, ó, continuam tendo problemas, a calçada vai ficando cada vez mais longe. e vão ver, se olharem para trás, quantas pessoas foram ficando pelo caminho. Esse devia ser o momento contrário, o momento de a gente colocar barreiras nas calçadas para que as pessoas fossem obrigadas a seguir até a faixa de pedestres ou até a passarela. No mínimo, que elas recebessem uma informação clara de que, não, ela tem uma chance grande de morrer caso elas não consigam, elas tentem atravessar. E é isso que a gente está fazendo com a epidemia. Estamos dizendo, ó, vamos para a rua, vamos para a atividade, vamos ativar a economia porque isso é que é importante, este que é o mundo feliz. É um mundo em que todo mundo consome, todo mundo vende, todo mundo ganha. Não vai dar. Este caminho vai ser um cenário pior, inclusive do ponto de vista econômico, porque, em algum momento, o país vai se aperceber de que está morrendo cada vez mais gente e vai ter que tomar medidas individuais ou setoriais de suspensão com prejuízos maiores e não planejados. A gente tem que ter um plano nacional, tem que chamar a sociedade para discutir este plano. Exatamente, perfeito. Porque em países que tiveram medidas mais restritivas, que você deu exemplo, como a França, como a Itália, como a Espanha, já estão vivendo um contexto pós-pandêmico, muito diferente do nosso. China também, vivendo um contexto pós-pandêmico e pensando em como viver num momento que a gente não tem ainda vacina, não tem ainda... E a gente não. A sensação é, num contexto que os casos vêm aumentando, a média não reduziu o nacional, mil mortes em média, mil mortes por dia, e a gente discutindo flexibilização, realmente é muito preocupante com o futuro, que você coloca bem. Tem duas perguntas aqui, na verdade é um comentário, mas tem uma pergunta aqui do... que o Jorge fez, falando de... aqui de um... de um médico famoso, italiano e polêmico também, sobre... se você leu essa matéria, ele falando que clinicamente o vírus na Itália já estaria morto e perdeu a força, né? E ele fala da possibilidade, um termo muito comum que tem sido trabalhado, que é da possibilidade da imunidade de rebanho. Como é que você vê isso? Essa entrevista, se eu não me engano, eu acho que foi no dia 1º de junho, alguma coisa assim, mas ele falando que o vírus na Itália, a sua dispersão estaria, porque a maior parte das pessoas já estarem imunizadas. E aí retoma a ideia da imunidade de rebanho. Você poderia falar um pouco sobre isso? Tá. Bom, há muita coisa que ainda é desconhecida. Eu gosto do termo imunidade de rebanho, que é uma tradução que foi feita no Brasil, mas que dá uma ideia muito animalizante no Brasil. E daí, num momento em que a gente olha para o país e diz estamos agindo como bovinos, o país estar agindo como um rebanho bovino, é pior ainda usar esse termo. Exatamente. Exatamente. Por que eu falo aqui na imunidade coletiva? Bom, primeiro, acho que há uma constatação de que em países onde a epidemia foi muito importante, não é possível detectar anticorpos quanto o vírus numa quantidade muito grande de pessoas. Tudo foi feito na Espanha, outro feito na França, foram por volta de 5% das pessoas encontradas com imunidade. Mesmo em Nova Iorque que teve uma epidemia muito grave, este número se aproximou de 20%. Aqui, entre nós, Manaus, todos vimos que os cemitérios ficaram abarrotados, que nós extrapolamos a capacidade de sepultar pessoas, um número que ficou em torno de 20%, o que parece não ser suficiente para uma proteção coletiva. Há uma discussão colocada nos últimos dias que é possível que uma boa parte das pessoas tenha algum tipo de imunidade natural por um contato anterior com outros tipos de coronavírus ou por algum componente genético. Já se sabia que muita gente tinha infecção sem sintomas. então existe uma proporção das pessoas que aparentemente está mais protegida, mas essa proporção não tem sido suficiente em país nenhum para impedir que a epidemia tenha uma grande proporção, que a epidemia cause uma tragédia. De outro lado, diversas medidas têm sido tomadas ao mesmo tempo. Nós não sabemos o quanto cada uma dessas medidas pesa para reduzir a epidemia. Certamente a suspensão dos shows e das atividades coletivas produz um efeito. A suspensão das aulas produz um efeito que se soma a esse. O uso de máscaras um outro efeito. Mudanças do comportamento com o distanciamento entre as pessoas produz mais um efeito. Essas coisas vão se somando e a gente sabe que todas elas juntas são capazes de produzir uma diminuição rápida do número de casos. É possível que depois de produzir essa redução drástica e com a reativação gradual de algumas atividades ainda se mantenha uma proteção porque algumas atitudes mudaram, porque algumas atividades não foram retomadas completamente. Nós não temos números, não temos contas que seriam capazes de nos abastecer quanto a isso. Tenho certeza de que o comportamento da Itália hoje é muito diferente do comportamento da Itália antes da epidemia. Pode ser que essas mudanças sutis sejam capazes de, uma vez invertida a curva, manter a transmissibilidade num nível relativamente baixo, mesmo que não haja um fenômeno tão difícil de estudar quanto a existência de um outro tipo de imunidade ou de uma mutação do vírus ou coisa que vale. Então, é interessante isso que você está falando. Na verdade, o Jorge me corrigiu aqui na pergunta, o médico, o Alberto Zangrilanio, ele não disse especialmente da imunidade de rebanho, eu acabei misturando as coisas, ele disse que é bem que você falou que o vírus está se tornando mais fraco, perdendo a força. E ele perde a força pela transmissibilidade, no caso da Itália, que teve um começo muito difícil, negacionista também em relação ao vírus, mas que adotou medidas muito drásticas de contenção e de controle e isso certamente faz com que a circulação do vírus diminua. Uma das coisas que eu acho que é interessante destacar é que você bem falou, quer dizer, o sistema de vigilância epidemiológica já estava preparado para uma epidemia e outras epidemias de influência, de gripe, etc. Eu gostaria de lembrar também que você falasse mais um pouco, quer dizer, o controle de perder a força desse vírus não significa que a gente não pode, o cuidado por isso que tem que ser coordenado, não significa que ele não volte a circular, como a gente fala dessas viroses. A gente pode ter momentos de intensificação dessa circulação. Então, isso tem a ver com um retorno às atividades nos países que passaram por uma ação coordenada muito bem organizada. Exatamente. Primeiro assim, até voltando um minutinho a essa questão do Jorge, acho que isso é uma questão importante, quando a gente olha para a interação entre diferentes espécies, a interação ecológica, digamos assim, os predadores ou os parasitas, por exemplo, eles tendem a ganhar uma sobrevivência melhor e ter mais alcance como espécie se a predação dele não é tão letal. ou seja, um vírus que mata muito e mata rapidamente, ele pode se extinguir quase espontaneamente. A gente tem exemplos não de se extinguir espontaneamente, mas a gente tem um bom exemplo é o ebola. Uma grande epidemia de ebola que nós tivemos na África Ocidental há uns anos atrás não se expandiu para o mundo, que é um vírus muito letal. Era difícil pessoas com o vírus não ficarem com doença grave antes de chegar em outro lugar ou mesmo morrendo antes de chegar em outro lugar e também por essa característica era uma doença detectável com certa facilidade permitindo isolamento etc. Agora, vírus que muitas vezes não causam doenças, vírus ou agentes infecciosos que não causam uma doença grave ou que muita gente pode ter infecção sem ter a doença, eles vão sobrevivendo mais. Então, de fato, haveria uma tendência ao longo do tempo de que aqueles vírus que são, por assim dizer, mais insidiosos, mais silenciosos, sobrevivem mais facilmente. E na medida em que os vírus sofrem mutações, as mutações que levam por este caminho, ou seja, de um vírus menos agressivo, poderiam prevalecer. mas o que se conhece até agora em relação a esse coronavírus é que as mutações não são tão rápidas. Diferentemente de alguns vírus, próprio vírus de gripe, vírus HIV, que sofre mutações rapidamente, as mutações do coronavírus que têm sido observadas não chegam a alterar de maneira muito importante o seu comportamento. Então, é possível que isso aconteça ao longo de um bom tempo, mas ainda não dá para dizer que isso esteja acontecendo. Então, o que nós podemos contar realmente é com a proteção, é com medidas que as pessoas adotem para ter menos contato com o vírus ou para que esse contato com o vírus demore mais. Então, isso tem sido capaz de desacelerar a ocorrência da doença em alguns países. Nós temos medidas que funcionam quando o sistema está organizado. Exatamente. A Nova Zelândia é o melhor exemplo disso porque ontem declarou que não tem mais nenhum caso de coronavírus. Mas é uma ilha, é um país insular, organizado, com outras tradições, outra cultura. A Coreia conseguiu fazer uma coisa semelhante, a Coreia do Sul, alguns outros países, Alemanha numa proporção muito diferente, mas também conseguiu um caminho nesse sentido. Com a ideia, a partir do momento em que nós passamos a diminuir a incidência, os casos se tornam mais raros e é possível dar mais atenção a cada caso. Exatamente. Se tem um caso, digamos, olha, eu consegui numa cidade pequena zerar a transmissão. Todo mundo ficou em casa durante duas semanas, zerou a transmissão. aí se tem um caso, eu consigo ir lá, fazer o teste, confirmar ou não confirmar, saber todas as pessoas que tiveram contato com essas pessoas que tiveram doença, testar cada uma delas, isolar quando for o caso, não isolar quando for negativo. Então, a vigilância, ela tem tradicionalmente esse tipo de instrumento. Nós já fizemos isso anteriormente com a varíola, fizemos com a polimielite, fizemos com o sarampo, não é porque nós tivemos 100% das pessoas vacinadas contra a varíola, contra a polimielite, contra o sarampo, mas porque nós conseguíamos ter, ao lado da estratégia de vacinação, mecanismos de identificação das pessoas e de bloqueio. Esse bloqueio nessas doenças era com vacina, mas em outras doenças pode não ser com vacina, pode ser com isolamento, como no caso do coronavírus, com orientação, com busca ativa de outros casos. Isso tudo é um instrumental que nós conhecemos, mas nós precisamos ter uma redução da tendência para poder aproveitar bem esse instrumental. Com certeza. Excelente explicação, assim, acho que para todos aqui, todo mundo comentando. Nosso tempo já está mais ou menos acabando, mas eu tenho uma dúvida, na verdade, mais uma pergunta, e você falou do sarampo e da vigilância em relação ao sarampo, e a gente está vivendo uma epidemia no Brasil de sarampo. E eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, além da COVID-19, existem outras, mas vivem uma epidemia de sarampo, que por muito tempo ela foi controlada, e a partir dos últimos anos a taxa de vacinação de sarampo vem diminuindo e isso está relacionado também com esse momento que a gente está vivendo, de negacionismo da ciência, de dúvida em relação à eficiência da vacina, enfim, etc, e tem a ver com isso. Mas eu queria que você comentasse um pouco, em particular, essa epidemia de sarampo que a gente também está vivendo e quais são os desafios que ela coloca no momento da pandemia para o sistema de saúde. Eu acho que o sarampo é uma das doenças que servem como o melhor exemplo na área de vigilância, na área de epidemiologia e controle de doenças. Epidemiologistas adoram falar de sarampo, mas nós vimos ao longo dos anos, desde que nós começamos a fazer a vacinação, tendo cada vez menos casos, é claro, essa trajetória chegou a ser interrompida por algumas epidemias que nós tivemos ainda na década de 90, mas vínhamos conseguindo fazer crescer a cobertura vacinal e reduzir a ocorrência de sarampo, a ponto de que alguns anos atrás nós só tínhamos casos quando vinha alguém do exterior com sarampo e transmitia a doença aqui e só transmitia porque tinha contato com gente não vacinada. nós chegamos a ter o certificado de eliminação do sarampo no Brasil como no continente americano, o único continente que chegou a este ponto. No entanto, sabendo que havia uma ameaça que era a possibilidade de reintrodução da infecção por viajantes que vinham da Ásia, da Europa, da África, enfim, de continentes em que essa eliminação não aconteceu. então, ao mesmo tempo nós tivemos então uma estratégia de sucesso, mas uma estratégia que não se sustentaria se ela fosse completamente interrompida. Isso significava uma vigilância muito sensível para detectar rapidamente qualquer suspeito de sarampo e a administração em ampla escala de vacinas. E aí nós tivemos acho que duas coisas que foram simbióticas, foram cinéticas. Uma é que na medida em que fomos diminuindo os casos de sarampo as pessoas pararam de ouvir falar de sarampo, pararam de dar importância, dizer assim, não, sarampo, minha avó falava de sarampo, eu sei que meus pais tiveram quando eram crianças, a gente chamava de doença comum da infância, mas isso já não existe mais, não precisa vacinar contra sarampo. Se ao mesmo tempo eu tenho um discurso dizendo, não, vacina de sarampo dá problemas, vacina de sarampo causa autismo, causa qualquer outro tipo de fantasia, qualquer tipo de coisa que as pessoas imaginem e divulgam. Então, se eu acho, isso não é tão importante, não é grave, não é importante, e tem gente falando que isso pode ser ruim, eu junto as duas coisas e não vacino, porque eu quero melhor para mim, quero melhor para os meus filhos, sobrinhos, netos, o que for, então eu não vou arriscar. E vou pensar também, afinal, uma pessoa só que deixa de se vacinar, não vai fazer diferença no quadro do Brasil inteiro, só que faz diferença, porque quando vão se somando essas umas pessoas, nós passamos a ter grandes contingentes de pessoas que não foram vacinadas, e aí quando chega alguém com o vírus de fora do Brasil, e agora nós já temos, não dependemos mais de gente de fora do Brasil, porque já temos a doença circulando aqui, vai ficando difícil fazer esse cerco, quer dizer, quando eu identifico um caso, eu consigo identificar esse caso, pessoas que ele teve contato dentro de casa ou na escola, mas já vai ficando difícil eu saber aonde ele teve contato com alguém que tinha o vírus, para ir atrás disso, para fazer aquilo que a gente fala do controle da cadeia de transmissão, porque é uma cadeia nesse sentido, não cadeia de jaula, mas uma cadeia de coisas encadeadas, uma rede, quer dizer, que se eu consigo detectar uma boa parte dessa rede, a doença é controlada, agora, se a rede é tão ampla que ela é difícil de detectar, a doença continua se expandindo até o momento em que eu consiga que a quase totalidade das pessoas tenha recebido a vacina. Exatamente, então, nesse caso em particular, uma mensagem para as mães e pais e responsáveis por crianças que não deixem de se vacinar, vacinar mesmo nesse momento de pandemia. De pandemia. Se há uma razão pela qual vale a pena ir a um serviço de saúde, se protegendo, põe máscara, lava as mãos antes de ir, lava as mãos antes de voltar, chega em casa, troca a roupa, o que for, toma um banho, mas a vacinação é uma das coisas que justifica sair de casa para... Com certeza. Com certeza. Cláudio, muito obrigado por compartilhar sua experiência, seu conhecimento com a gente. Acho que todos nós saímos daqui aprendendo mais com você. Então, muito obrigado mesmo por esse momento. Eu peço desculpas a você e a todos e todas pelos problemas técnicos, mas enfrentamos e saímos dele rapidamente. Essa segunda parte não teve problema nenhum, mas isso acontece, a gente está experimentando essas tecnologias todas novas. Então, muito obrigado a todos e a todas que ficaram até aqui agora, especialmente ao Cláudio por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer também a Fiocruz Brasília, a Suascom, que fez o contato com o Cláudio e permitiu que a gente tivesse essa conversa tão esclarecedora. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Trago para mim as desculpas em relação à tecnologia, que acho que foi o meu Wi-Fi aqui que falhou, e é uma satisfação a gente poder conversar, a gente poder tentar difundir um pouco informações que se baseiam naquilo que a gente tem estudado. Exatamente, especialmente uma comunicação da ciência com informações de qualidade, seguras e baseadas em evidências. Acho que isso é muito importante que a gente promova cada vez mais uma comunicação da ciência mais ampla e mais segura e de qualidade para a população. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado.